Bom dia, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Beleza mesmo? Sim! Ah, que bom! Bom, prazer, meu nome é João Lélio, eu participo lá da casa escritinha chamada Lourdes Flores, que fica lá no bairro Santo Inês, mas eu tenho um vínculo muito grande aqui no Série AXDM. Conheço muita gente, conheço o Lélio, conheço o Sam, conheço a Cristiane, conheço várias pessoas que surgiram daqui, hoje meu menino participa da Mão Cidade Espírita daqui na Quarta da Tarde, me adorou aqui, eu trago, eu tenho um prazer pra cá, todo sábado, prazer pra cá, então eu tenho uma vinculação muito grande com o Série AXDM, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e eu tenho que falar que eu tô meio surpreso, porque eu fiz esse estudo na reunião dos pais da tarde, e ela cabia numa salinha, cabia numa salinha, e lá eu tive duas horas pra fazer o estudo, porque eu vou ter um pouco mais, uma hora e dez, né, mais ou menos, pra fazer o estudo, então eu vou ter que diminuir metade do estudo aqui pra vocês, tá, ter que cortar algumas coisas que a gente trabalhou lá, e outra coisa, como eu não sabia que era escovado, eu não preparei um PowerPoint, e eu vou ter que usar o quadro aqui uma hora, porque vai ter uma parte muito interessante, que lá eu fico construindo um quadro, e vou ter que construir aquilo com vocês, tudo bem? Quem tá aí atrás, eu vou entender minha letra, não é uma coisa muito problemática, porque nenhum dos meus professores entendiam minha letra, mas eu vou escrever alguma coisa aqui, vocês vão tentando entender a letra, tá bom? Beleza? Então, eu vou ter que fazer duas adaptações aqui, correto? Eu não realmente imaginava que seria um estudo, né, pro salão, assim, com tanta gente, eu achava que seria aquela estudinho, né, tentando fazer uma evangelização aqui, isso é bom, né, gente? É, parabéns, muito bacana isso aqui, então, a gente vai ter que fazer essas duas adaptações, espero que vocês me perdoem, se ficar alguma coisa incompreensível, a Nádia já tá aí, porque ela já é trabalhadora, ela vai conseguir responder consigo, vai, Nádia? Não, aqui eu não faço a conta, não. Bom, gente, então, vamos lá. Foi pedido pra gente falar aqui isso pra vocês, como a gente falou lá no grupo dos Pais da Tarde, sobre o poder da prece. Bacana? O poder da prece. Agora, eu não queria, assim como eu falei com o pessoal lá no grupo da tarde, eu não queria trazer um estudo básico, falar da prece, o que a prece é, o que é, eu queria trazer algo diferenciado, algo que pudesse, realmente, dar um novo foco a esse instituto, vamos dizer assim, que nós utilizamos tanto, que é a oração. Então, eu vou tentar dar um novo foco aqui pra vocês. Eu vou tentar trazer uma perspectiva um pouco diferenciada, perfeito? Vocês estão dispostos aí a ver uma abordagem um pouquinho diferente, não é, prece? Exatamente. Então, vamos lá. O pessoal lá da aula do Pais da Tarde, entendeu? Vou ver se aqui a gente não consigo também, mesmo tendo que mutilar algumas coisas, que eu consiga passar a ideia básica aqui pra vocês, que eu quero trazer, correto? Como a Maranhela falou, tem que ter uma proposta de trazer temas atuais, com um foco diferente, então, eu acho que vai casar bem aqui com a proposta. Por quê? A prece é o instrumento que todos nós utilizamos, todos nós nos utilizamos dele a qualquer momento, a qualquer instante, em várias circunstâncias, em várias situações, correto? Em várias ocasiões, de acordo com a nossa disposição, de acordo com a nossa necessidade, e a gente se utiliza na prece. Mas, como é que é esse mecanismo? Com licença, eu tenho que fazer uma pódia aqui, né? Como começar? Primeiro, vamos trabalhar o conceito de prece. Então, eu vou trabalhar primeiro a prece no sentido mais geral, e depois eu vou trazer mais pra prece pela ótica espírita, porque é uma diferenciação, gente. É importante observar isso. O protestante e o católico encaram a prece de uma forma diferenciada do que nós, espíritas. Por quê? Porque a própria concepção de Deus, a própria concepção da forma de atuação de Deus, altera de uma religião de forma religiosa pra outra. Ah, espiritismo é religião. Tá bom, eu sei disso. Ela é uma doutrina científica, filosófica, com consequência religiosa. Mas, ou seja, não podemos perder de vista a ideia religiosa, correto? Então, ou seja, mas a nossa concepção de Deus, a concepção de Deus que nós temos, e a forma como esse Deus atua na vida, atua na natureza, ela é diferenciada. Às vezes a gente não pensa nisso. A gente acha que é tudo igual. A gente acha que quando fala de Deus, é o mesmo Deus. Não. Há uma diferenciação. Há uma diferença. Para o católico protestante, por exemplo, Deus pode se fazer homem. Pode se fazer em carne. Ele pode ser 100% humano e 100% divino. Na figura de Jesus. Jesus, para o católico, para o protestante, é Deus. Não há diferenciação. Jesus é Deus, feito carne. Jesus é Deus, feito homem. Enquanto que, para nós, nós temos, por exemplo, a definição do Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, onde ele fala que Jesus é um espírito cuja genealogia se perde na poeira dos sóis. Vocês estão entendendo como é que já é totalmente diferente? Absolutamente diferente? Não é? E nós vamos ver que essa concepção é mais diferenciada ainda. Ela tem consequentes dobramentos maiores ainda. Então, qual que é o conceito de prece, gente? O conceito de prece é uma súplica. É uma oração. Que pode ser oral, escrita ou pelo pensamento. Correto? Que a gente faz, que uma gente faz, para um santo ou divindade. Correto? Para agradecer, louvar ou suplicar. É o ato de suplicar. É uma rogativa. Essa é a definição. Esse é o conceito de prece. Um conceito de prece. Quem faz a prece? Quem é o emitente? Quem faz prece? Necessariamente é uma pessoa que acredita na existência de uma força sobrenatural correto? Uma força sobrenatural que tenha poder suficiente para atuar na natureza. Que tenha poder suficiente para alterar as probabilidades. Para afetar não só a natureza como até mesmo a intimidade dos seres. Quando a gente pede pelo amor de Deus que alguém Deus, ilumina aquela pessoa para que ela não faça aquilo. o que a gente está pedindo? A gente acredita que essa força sobrenatural ela tenha poder inclusive de afetar a própria intimidade da pessoa ou no máximo afetar as circunstâncias que impeçam a atitude daquela pessoa. A gente acredita que seja uma força sobrenatural. Por que ela é sobrenatural? Porque ela é capaz de afetar a própria natureza. As leis naturais podem ser afetadas por essa força que nós podemos chamar de Deus podemos chamar de divindade podemos chamar de deuses podemos chamar até... Tem gente que faz prece até para o diabo, né gente? Só por isso, né? Tem gente que faz prece até para o diabo até aquele belo ditado acende uma vela para Deus ou não para o diabo. Tem gente que faz isso mesmo literalmente. Então, a gente... A prece é feita necessariamente por alguém que acredita na existência de uma força sobrenatural. Os índios, por exemplo, faziam preces rogativas para Tupã. O que era Tupã? Era uma configuração do raio da tempestade. De um trovão, de um relâmpago. Então eu faço uma rogativa por quê? Porque aquele relâmpago ou aquele raio é algo que foge daquilo que está sob o meu controle. Então eu não atribuo aquele raio uma força sobrenatural, uma característica. É o que a gente chamava, a gente chama na ciência de animismo. A gente acredita que as coisas têm uma alma. A gente atribui às coisas uma alma. Então a gente pode fazer uma rogativa para essa força sobrenatural ou para representantes dessa força. Ou seja, o católico, por exemplo, ele não faz prece só para Deus ou para Jesus, que para ele é a mesma coisa, mas ele também faz prece para Maria Santíssima, que para eles é a interventora entre Deus e os homens. Como é que a gente faz lá para Maria? Maria cheia de graça, o rei com o rosto e o rei com as mulheres, o rei com o nosso rei de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, a rei com os nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Rogai por nossos pecadores. Ela é aquela intermediária. E ela se manifesta de diversas formas. Por isso eu tenho Nossa Senhora do Conceição, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Pequeno Socorro, Nossa Senhora do... Aparecida. Né? E Nossa Senhora... Há uma variedade bastante grande de Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Bom Jesus, Nossa Senhora do Bom Amparo, Nossa Senhora... Nossa Senhora do Parto. Ah, Nossa Senhora do Parto e por aí vai, né? Ou seja, tem Nossa Senhora para tudo, qualquer gosto. E para o católico se trata da mesma, da mesma Nossa Senhora. em múltiplas manifestações. Ela se manifesta de diversas formas. E você, quando tem que fazer uma rogativa para Deus, você faz uma rogativa para Maria. Ela seria aquela intercessora direta, aquele elemento de intercessão entre o homem e Deus. E o católico, né? Estou falando do católico, né? E você também tem os santos. Os santos também. Você vai lá, tem São Judas Padeiro, tem São Tomé, Santo Antônio. Santo Antônio é aquele que as mulheres colocam de cabeça para baixo. Hoje nem tanto, né, gente? Cabeça para baixo do copo dado atrás da televisão para vir a maior marido, né? Acabou essa história hoje em dia, né? Acabou essa história hoje em dia. Comar marido é muito complicado, né? Aliás, tem até aquela história, hoje é dia de finados, não é? Que é o mesmo que estava ocorrendo aí na internet, que você deve ter visto, fala o seguinte, anteontem foi o dia das bruxas, né? Ontem foi o dia da... E hoje é dos finados. Então é o seguinte, anteontem foi o dia das mulheres. Ontem foi o dia dos homens. E hoje é dos homens que mostraram isso para as mulheres. Exatamente, né? Estão todos finados. Bom, então, ou seja, a gente pode fazer rogativa para os santos também, correto? Aqui no espiritismo também a gente faz rogativa, por exemplo, para... Tem muitos espíritos que fazem rogativa para André Luiz, para José de Menezes, para José de Kebler, né? Tem uma lista também de subsantos aqui no espiritismo no movimento espírita. Não informa mais. que a gente vai fazer rogativa para eles. Pedindo para que eles intervenham e atuem. Cadado, inclusive, né? Tadinho de volta. Tadinho de volta, exatamente. Pera tempo de volta. De volta do céu. Né? Foi claro. Então, ou seja, a gente tem, a gente gosta, a gente... Então a gente faz uma rogativa acreditando que essas pessoas, essas pessoas, ou esses entes, esses objetos, eles tenham um poder sobrenatural, capaz de alterar a própria natureza. Você pode falar assim, ah, isso é uma discussão muito vazia. Não é não. Isso motivou toda a Idade Média, gente. A Idade Média se discutia extremamente sobre isso. A intervenção direta de Deus na natureza significa uma suspensão, mesmo que momentânea, das leis naturais, para que ele possa atender, fazer um milagre ou atender uma rogativa. Correto? A pessoa está doente. A pessoa está com uma doença grave. A natureza dessa doença é evoluir. Evoluir para um estágio onde aquele sistema físico entre colapso e a pessoa venha a óbito. E às vezes eu rogo a Deus para que Deus intervenha naquele sistema, naquela evolução. Então eu acredito que Deus tenha poderes para intervir momentaneamente que seja na evolução natural de uma doença. Eu estou falando, por exemplo, do câncer. Todo mundo sabe que é uma célula que começa a multiplicar de forma indevida e a tendência natural que a gente enfrentou esse problema na família como eu já enfrentei sabe que é a tendência para o câncer evoluindo até que todo o corpo fique tomado. Correto? E aqui ele vem em colapso. É uma evolução natural. Você tenta às vezes conter a evolução. Por exemplo, você tem um câncer na perna, você corta às vezes a perna, puta, para que a perna, para que aquele câncer não continue evoluindo, não se espalhe. Correto? Mas a todas as vezes a gente faz uma rogativa para Deus para curar aquele câncer e a gente está acreditando que Deus possa, Deus ou aquela entidade, aquela força sobrenatural que a gente acredite nela, que ele possa, tenha poder suficiente para ele intervir naquele sistema, na natureza, suspender momentaneamente que sejam as leis naturais para benefício daquele objeto para o qual a gente está vivendo. Quando eu falo objeto eu estou querendo simplificar só para ficar mais conceitual a coisa, tá? É um objeto que eu posso às vezes pedir para uma planta com um gatinho, correto? Um amigo essa semana ele tem um gatinho com 27 gatos. Ele tem 6 gatos em casa, no apartamento, e mais um gatinho de 27 gatos. E aí ele falou que morreu o gatinho que ele mais gostava, que era o rogê. E ele chorou, ele está chorando por causa do gatinho. Ele falou que eu rezei muito para ele não morrer, eu não teve gente e tal, entendeu? Então, a gente pode falar isso. Tem gente que vai rogar pelo carro. Deus não deixa o meu carro estragar, não deixa eu bater o meu carro. Ou seja, não é? Tem gente que pede o pedido é livre. A gente fala do direito que papel aceita tudo, a gente pode pedir o que quiser, né? É livre o direito de ação. Eu posso entrar com ação para qualquer coisa. Inclusive, tem um caso muito interessante aqui no Brasil de uma pessoa que entrou com uma ação contra o presidente norte-americano. contra os Estados Unidos solicitando que os Estados Unidos parassem de influenciar porque a doença norte-americana no Brasil tem essa ação, de verdade. Essa ação jurídica. Ela foi recusada de plano, de ofício pelo juiz. Mas o direito de petição, o direito de pedir é livre. É livre e extenso, correto? Bom, vamos lá. Então, ou seja, a gente acredita nisso. Qual que é a mecânica da prece, gente? Ela pode ser atendida ou é interessada e atendida diretamente por essa força metafísica sobrenatural e em alguns sistemas de crença pode ser direcionada para agentes específicos como a gente falou. Santos, atividades menores que por estarem ligados àquela força primordial também poderiam atender às rogativas. Interessante observar que a neurociência, a ciência, ela tem uma dificuldade de lidar com essas questões. Correto? É muito difícil lidar com essas questões da fé no terreno da crença no terreno da ciência. Mas existe um neurocientista, o Fernando Gomes, por exemplo, que é neurociente e ele esteve e ele esteve no terreno. Pode continuar. A caixinha está conseguindo me escutar aí atrás? Sim. Desculpa aí, minha voz está um pouquinho ruim, porque eu estou com uma alergia que eu não tinha. Esse ano eu desenvolvi uma alergia para a primeira vez na vida. Depois dos 48 eu desenvolvi a alergia, mas eu estou com a garganta um pouquinho ruim. se eu posso falhar, vocês levantem a mão aí, levantem a mão aí, por favor, que eu tenho que projetá-la melhor para vocês. Correto? Bom, então, a neurociência, esse Fernando Gomes, inclusive, ele esteve lá no programa da Fátima Bernardes. Quem assiste aí Fátima Bernardes? Ninguém quis levantar a mão, todo mundo tem vergonha, né? Se alguém levantasse a mão e falasse assim, de manhã, vem para a Fátima Bernardes, não sei se era por vergonha de estar vendo para a Fátima Bernardes ou de estar de casa de manhã, né? Tudo bem, não vou fazer o construtimento não. Ele esteve lá e ele demonstrou através de uma pesquisa que a prece, ela gera, ele não tem uma explicação científica, por que que isso acontece. Mas ele já consegue, a ciência já consegue detectar o porquê, mas a ciência já consegue detectar que, efetivamente, pessoas que são objetos da fé, correto? Que são objetos da fé, elas apresentam um quadro melhor de recuperação ou de não infecção hospitalar quando elas são objetos de uma fé. De uma prece, aliás. De uma prece. Aí você pode falar assim, ah, não, mas aí é feito placebo. Você fala com a pessoa, né, vou fazer uma prece para você, você afirma aí, vamos fazer a prece, aquelas correntes de orações costumam acontecer. Quem conhece os irmãos evangélicos, e até os espíritos, a gente costuma farir de hospital, né, vão fazer prece para as pessoas, a pessoa está vendo lá a prece, isso aí costuma gerar uma melhora no quadro dela. Mas o interessante é que aí os menores serientistas foram fazer, vamos fazer uma sacanagem aqui, nós vamos fazer prece para a pessoa sem a pessoa saber. E qual foi o resultado? O mesmo... O mesmo... de prece, mesmo sem estarem sabendo a prece, apresentaram uma melhora no seu quadro. Isso é muito interessante, senão que há alguma coisa, correto? Alguma coisa acontece aí. A gente... A neurociência só não tem capacidade de entender esse mecanismo, de saber como que isso funciona. Porque extrapola, faltam dados. A ciência, ela tem que lidar com dados objetivos, por isso que ela pode observar. São dados empíricos. Ela tem que ter esses dados. Ela precisa... Ou dados observáveis. E ela não tem isso com relação à prece. A prece foge, não tem mecanismo, não tem uma instrumentalidade, instrumento, para conseguir captar o que está acontecendo aqui no livro. Correto? A gente não tem ainda esse ferramental. Como diz o Mário Sérgio Cortella, trata-se de um terreno do improvável. O improvável significa que não é possível provar. Está entendendo? Não está querendo dizer que não existe, mas é improvável. É impossível, mas até o momento não se tem como provar aquele fenômeno. Correto? Bom, então aí ele chega numa coisa. A pessoa, a prece, ela envolve um elemento fundamental, que é o quê? já que você não consegue mover, você não consegue provar, você não consegue medir, você não consegue calcular, correto? Você não tem essa, a gente não tem esse ferramental, ela, ela fica naquilo que nós chamamos no terreno da crença, ou no terreno da fé. A prece, então, até o momento, ela ainda é um instituto que está adscrito ao terreno de outro instituto chamado fé. Mas o que é fé? Correto? O que é fé? Se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo pode, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, me diga se eu estiver errado, quando a gente fala em fé, é exatamente na crença, acredito, é isso mesmo? Todo mundo é criticando nessa hora, né? Eu não acredito, não é? Não? Não é não? 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 Se bem que não está adiantando muito para o atleticano, não, né? Para a gente não está adiantando acreditar muito, não. É de dois, às vezes, com a frequência aqui dentro, é difícil, ou seja, haja fé, né? Haja acreditar de crença. Mas o fato é o seguinte, então, está no terreno da fé, mas acontece que fé é muito mais do que acreditar. E isso a gente tira diretamente da Bíblia, nem ainda não tira em outros assuntos não. A Bíblia, quando a gente vai na etimologia da palavra, a gente começa a observar isso. A fé, não sei se vocês sabem, mas todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Jesus falava em aramaia, correto? O aramaico era um dialeto, era um dialeto, um idioma falado, que é uma variante do hebraico que era falado, era uma linguagem falada. Então, o que Jesus falava o aramaico e não o hebraico? O hebraico era uma língua distrita ou restrita às sinagogas ou ao templo judaicos. E por que que os judeus falavam no dia a dia, falavam aramaico e não o hebraico? Por quê? Porque o hebraico, gente, é uma língua muito interessante. Ela é uma língua que só tem consoantes. Ela não tem vogal. É escrito da direita para a esquerda e não tem consoante. Então, como é que você sabe qual que é a vogal que está ali? Alguém tem que te falar qual que é a vogal. Como é que você vocaliza aquilo ali? Não tem vogal. Então, ela é uma língua muito mais complicada. Tanto que, até hoje, tem muitas palavras em hebraico que você não sabe realmente como se pronuncia ela. Por exemplo, você sabia que Deus deu o nome na Bíblia? No Antigo Testamento, Deus deu o nome. O nome é formado por um tetagrama. que a gente traduz, a gente translitera para o português como Y, H, W, Y. O de R, vai vir ele. Correto? Aí, o que as pessoas fazem normalmente com isso? Tentam vocalizar. E aí, vira, por exemplo, se você coloca o A e o E aí, você fica, você tem I, a V. Correto? Você tem a V. Se você traz mais para o português, sabendo que o Y no português ele pode ser traduzido para o J, porque o Y lá é na Colônia, na Alemanha, ele tem o som de J. Se você traz aqui no Brasil, o Y passa a ser J. Aí você troca o E, o A e o E, coloca um E, um O e um A, você tem um G ou vá. Aí você tenta falar o nome de Deus. Só que o verdadeiro nome de Deus se perdeu, porque o último sub-sacerdote, o nome de Deus era passado do sub-sacerdote para o próximo sub-sacerdote de um tempo. O último sub-sacerdote foi assassinado antes de poder passar com o sub-sacerdote. Então não se sabe o nome de Deus. Então só fica Iô de Rê vale Rê. A gente chama o nome, ou então os judeus falam o nome, ou falam Hashem, ou falam Adonai, ou falam Hashem na presença, ou falam Adonai, ou falam o Senhor. É sempre assim, porque eles não sabem o nome, como o nome de Deus é pronunciado. Todas as tentativas que são feitas aí, a fé, a Jeová, são tentativas, é... tentativas. mas não tem muita... ninguém sabe realmente como é o verdadeiro nome de Deus. Agora, o aramaico era uma linguagem, uma língua que já tinha vogal, tinha um sistema mais racional para ser apresentado. Então o aramaico era utilizado pelas pessoas. Então Jesus falava o aramaico. mas quando foi escrever os evangelhos, não se escreveu o aramaico, era uma língua de pobre, não vai estar assim, era uma língua popular, escreveu-se na língua erudita, a língua que se escrevia, que era o grego. Então todo o evangelho foi escrito em grego. E aí quando a gente vai lá e a gente pega a palavra fé, lá em grego, a gente vai ver que a palavra fé escrita nos evangelhos é a palavra pistis, que vem do verbo to piston. Então pistis significa fé, confiança depositada nas pessoas e nos deuses, que vem do pistis, que significa confiabilidade, fidelidade de quem se obriga por contrato. A palavra pistis significa fidelidade. E se você vai para o hebraico, no Antigo Testamento, a palavra fé, ela é aman, ou homem, ou emunar. São todos variantes da mesma, da mesma raiz, né? Você vê que tem um M ali, dois M's? Emunar, amã, homem, tá vendo? Homem, homem com o sem o H, tá, gente? É homem. Então você vê que tem dois M's aí. São variações da mesma palavra, são conjugações verbais. E aí você vai ter o quê? Que significa confirmar, sustentar, estabelecer, ser fiel, estar certo, crer, homem, verdade, fidelidade, emunar, firmeza, fidelidade. Em todas as definições aparece a palavra fidelidade. Então, para os judeus, a fé significa uma fidelidade. Quando a gente vê um protestante passando com o carro na rua, escrito lá atrás do carro dele, Deus é fiel? Eles estão pegando isso aqui. Deus é fiel, ele tem um contrato com a gente, um pacto, uma aliança, quando ele vai na igreja católica ele não tem, esse é, né, sangue derramado pela nova e eterna, aliança, aliança, contrato, Deus tem um contrato com a gente, Deus tem um contrato com Adão, depois ele fez um contrato com Noé, depois ele fez um contrato com Abraão, e Jesus vem trazer o último e eterno contrato, o último e eterno aliança, está entendendo? É uma aliança, Deus deu para a gente a vida, deu para a gente tudo, pode oferecer felicidade, e ele espera de nós algumas, ele é fiel nesse sentido, ele cumpre sua parte no contrato, e ele espera que a gente cumpre a nossa parte, ele estabelece algumas regras, começou com uma regra simples, não coma da árvore que eu coloquei, da árvore que eu falei que não era para comer, e o que a gente fez? Exatamente, imagina que você chega nesse salão, tem quantas cadeiras aqui mais ou menos? umas 100 cadeiras? 120 cadeiras, e aí eu sou o Deus, e eu falo assim, nessa cadeira aqui, você pode sentar em todas as cadeiras, mas nessa aqui você não senta não, aí você fala assim, por quê? Essa cadeira deve ser muito gostosa, né? Por que eu posso sentar naquela cadeira? Não abençoar, exatamente, nenhum e senta, ou seja, foi o que a Adão e ela fizeram, tinha uma árvore que foram para comer, e eles foram lá e fizeram uma manobra danada para comer daquela árvore, ou seja, nós não somos fiéis, então, fidelidade e fé significa muito mais uma questão de fidelidade, eu estar entregue e confiante naquele contrato, fazer a minha parte, olha só que coisa interessante, muda bastante o nosso conceito, muda, amplia, agora, o interessante é a definição de fé que uma pessoa que eu gosto muito, já as enganou também, que é o Rubem Alves falava, despeço o Rubem Alves? Olha a definição que ele dá no livro dele chamado Transparência da Eternidade, um texto chamado Sobre a Salvação da Minha Alma, ele fala, o que é fé? É também uma questão de interpretação, pessoas há que pensam que fé é um recurso mágico que garante que Deus vai nos atender, para elas, um Deus que não atende pedidos é um Deus muito fraco, elas desejam garantias, na minha interpretação, fé é uma relação de confiança com Deus, é flutuar num mar de amor como se flutua na água. Quem é que ama mais o Pai? Aquele que é fiel ao Pai, porque ele lhe dá os presentes pedidos, ou aquele que ama o Pai, mesmo que ele não lhe dê presentes? A gente ama o Pai, é pelos presentes, bênçãos que lhe dá, ou por ele mesmo? Amo a Deus, mesmo que ele não lhe dê presentes. Eu acho essa definição maravilhosa. agora a gente começa a entrar um pouquinho nessa questão de concepção. O Ruben Alves, ele era um ex-pastor protestante, o ex-pasteriano, o ex-pasteriano. Ele tem livros, inclusive, no lixo, na carreira dele, que ele questiona exatamente a mecânica da religião protestante. Correto? Ele foi um grande crítico da própria religião até onde é isso, ele é feito. Ele é um psicanalista, não é um autor, mas ele tem uma concepção de Deus. Para nós, espíritos, qual é a nossa concepção de Deus? Porque não é fidelidade? Fé não é fidelidade? Fidelidade de quê? Só pode ser a Deus. A gente acredita em Deus. Um budista de raiz, não estou falando budista Nutella, não, tá, gente? Fica um budista Nutella, que é aquele, que é espírita, que gosta de meditar, que gosta de... Não, estou falando o budista raiz. O budista raiz não acredita em Deus. Eles não acreditam em Deus. Tá? Então, a gente vê lá o Dalai Lama, ele faz parte desses budistas raiz. Ele não acredita em Deus. Para o budismo, não tem Deus. Existe uma... A gente se integra ao universo. É um panteísmo. Não existe uma inteligência. Correto? É diferente de concepção. Hã? Não, não tem. Para eles, não tem. Para eles, o universo, ele se fez e o que a gente tem que fazer é conseguir se integrar a esse universo. É o tingiu nirvana. É aquela situação máxima onde a gente está desapegado de absolutamente tudo. Aí a gente pode sair da roda do Carmo, que é a Sanzara, aquela roda de reencarnações, e a gente pode finalmente morrer, se integrar para o universo. O objetivo é morrer. E a gente só vai morrer quando a gente se desapegar a tudo, inclusive do amor. Tá, gente? A gente não pode nem amar. É uma ideia próxima de Santo Agostinho, que falava que a gente só pode amar as pessoas em Cristo. Porque quando a gente tem o amor de homem, de pai, de filho, a gente acaba se apegando. E a gente acaba se virtuando, sofrendo demais. A gente não pode sofrer, a gente fica amar as pessoas em Cristo. Olha só, o que Santo Agostinho falava. Que é uma ideia meio neoplatônica, que tem uma raizinha lá na Rua do Oriente. Tá entendendo? As conexões? Bom, mas então vamos lá. Agora, qual que é a nossa concepção de Deus? Qual que é a concepção que o Espírito tem de Deus? Essa aqui, todo mundo sabe. Se fosse fazer um vestibular espírita, aquela questão que o professor dava de graça para todo mundo é a primeira questão dos livros espíritos. Que é Deus? Causa? De nada. Não, peraí. Tá se organizar demais. Vamos lá, direitinho. Essa aqui eu quero um pulo. Qual que é Deus? Causa primária? Doze. Doze. Inteligência? Suprema. Exatamente. Então, o que é Deus? Vamos tirar todo o acessório, todos os adjetivos. Vamos pegar só os dois substantivos principais. Deus é? Um. E? Inteligência. Inteligência. Suprema já é qualificativo, adjetivo, correto? Substantivo é? Inteligência. E Deus é? Causa. Causa. São os dois substantivos. Não são? Causa primeira. Então, a primeira já é adjetivo. Então, nós vamos pegar só o substantivo. Deus é inteligência e a causa. Aí eu pergunto para vocês. Como a gente se relaciona com a inteligência? Não, a gente se relaciona com a inteligência. Essa é a da pau. Essa é a da pau da galera. Eu estou falando não que é inteligência do Itaú não, tá gente? Não que é do Bradesco não. Não que é inteligência do Bradesco. Inteligência do Salvador. Como é que a gente consegue relacionar com alguém inteligente? Que demonstra inteligência? Mas agora, como é que você relaciona com a inteligência cívica? Aí a gente pode até pensar. Não, sem inteligência, a gente tem como com a inteligência virtual. A gente não vê, mas a gente consegue relacionar. Bacana. Agora, como é que a gente relaciona com a causa? O que é uma causa? Já pensado nisso? O que é uma causa? A fé. Mas o que é da fidelidade? Eu sou fiel a uma causa. Como é que é? O que é causa? E olha só. Aí a gente começa a entrar num terreno que normalmente nós, espíritas, não nos damos conta. A definição de Deus que o Espiritismo traz, ela é muito mais complexa e abrangente do que a gente consegue. Tanto que a gente começa a antropomorfizar Deus dentro do Espiritismo. a gente começa a antropomorfizar. A gente começa a tratar Deus como alguém que está aqui, que a gente pode relacionar com Ele a qualquer momento. Mas a definição de Deus no Espiritismo é uma definição que a gente chamaria na filosofia de definição de um Deus transcendente. Oi! Até que decorrendo o livro dos Espíritos, eu tenho as perguntas de Kardec, quando ele tenta decifrar aquelas características de Deus, de certa forma para a gente ler fica paradoxal, porque pega aquele exemplo de Moisés lá, falando de é imutável, material, e no final soberanamento justo e bom. Isso para nós, espíritos, já é bem complexo. Eu penso assim, como que uma pessoa maior pessoa, como algo abstrato pode ser bom ou justo e se Ele é perfeito? Se Ele é perfeito e imutável, Ele não tem capacidade de livre-arbítrio. Livre-arbítrio para quem é imperfeito, capacidade de escolher entre o bem ou o mal. Deus é soberanamente bom. Ele não é bom, Ele não pode ser mal, Ele é o bem em si, Ele é a justiça em si. Então fica tudo muito solto. Eu fazer uma confissão, uma confissão. Eu não consigo, como espírita, rezar para Deus. É, foi o bom de hoje. Eu rezo no Jesus. Só no Espírito. Eu digo assim, ah, Deus é perfeito, já sabe. isso é perfeito. Aí o André Luiz vem tentar nos socorrer de uma determinada maneira lá no livro Evolução em Dois Mundos. Quando ele fala que Deus relaciona com a gente através do que ele chama de fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal seria a rede nervosa de Deus. Rede nervosa de Deus. Então quando eu bato o pé aqui, Deus sentiu que todas as coisas materiais são formadas pelo fluido cósmico universal que representa essa veia nervosa de Deus. Assim como se alguém espetar a ponta do nosso dedo, o cérebro vai acusar, não vai? Porque tem uma rede neural que vai levar lá, não é? Então ele está falando isso, que é o fluido cósmico universal. Mas aí tem mais um problema. Porque conceito de fluido não existe mais para a ciência. O conceito de fluido cósmico universal trabalhado na Kardec, porque na época o Kardec acreditava-se que havia um fluido compondo todo o universo, que era o éter, que compunha, ligado a todas as coisas. Então, só que hoje a gente não trabalha mais com o conceito de fluido. A gente trabalha com o conceito de campo. campo magnético. Na ciência, campo magnético, campo elétrico. Só que há uma coisa mais complexa, que o campo ele trabalha apenas em uma pequena área. Nós estamos falando de um mecanismo universal. Correto? Então, o mais lógico seria a gente trabalhar o conceito de sistema. O que é o conceito de sistema? Objetos que se interrelacionam. Então nós temos o conceito de sistema. O universo é um sistema. É uma rede que vai se multiplicando. Exatamente. Olha só. Aí começa a ficar mais... Mas, de qualquer forma, nós estamos falando de um ente, vamos falar isso, meu Deus é um ente, que é abstrato. Não é algo concreto. Eu consigo ter concretude em Jesus. E o Emmanuel fala que ele pode fazer presta para Jesus. Perfeitamente. Porque ele é a manifestação mais autêntica que a gente já teve de Deus. Mas é uma manifestação humana. Mas lembra, Jesus trabalha com matemática também, tá, gente? Porque lembra quando ele fala, quando chega o jovem rico para ele e fala, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim, por que ele chama as bom? Bom só é Deus. Aí Jesus está trabalhando equação exponencial, você sabe? mas é muito intenso para sábado, não é? É muito intenso. O que é uma equação exponencial? Vocês veem lá na matemática? Vou dar um pouco. Vou dar um pouco. Você tem aqui o eixo I e o eixo X, correto? Vocês não têm isso aqui? Aí você tem uma parábola? Na equação exponencial, na equação exponencial, você tinha a parábola que vinha fazendo aqui, e ia chegando aqui perto do eixo X. Ela era representada mais ou menos com isso aqui, né? Eu acho que tinha, né? Ficava X aqui, que era o valor, e aqui você tinha um símbolo de infinito. Então você tinha um número com três pontinhos, correto? Sinal o quê? Deus é o eixo das abeces exageradas. Ele é soberanamente bom e justo. O máximo que a gente consegue chegar é próximo dele. Mas aqui se eu tenho um, aqui eu tenho o dois, aqui eu tenho o três, aqui eu tenho o quatro, entre o dois. E o três eu tenho infinitos números. Porque eu tenho dois, 0,1, 2,2,2,3,4. Então Jesus está falando o seguinte, ele é bom. Ele não é bom, ele é quase bom. O que o bom só é Deus. Ficou muito pesado de manhã? O João, ele fala que ele faz sobre o mundo também. É. Ele diz aquela de tô quase lá. Tô quase. Tô chegando. Mas vocês podem fazer a mesma coisa que eu faço. É complicado isso, né? Bem, então gente, nós só falamos o seguinte, como é que eu sou fiel a uma coisa tão abstrata assim como Deus? Entendeu? A construção espírita. É quando a gente começa a pensar nessa questão de sistema. E aí, vamos começar aqui na definição que o Emmanuel dá pra prece. Olha só. Desculpa, vou ter que ler aqui, tá gente? Mas é importante aqui. O Clarencio fala o seguinte no livro Entre a Terra e o Céu. A prece é a ação provocando a reação que corresponde. E o Emmanuel fala o seguinte, em nome de Deus, melhor, o Emmanuel não, eu só clarei isso aí. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do todo poderoso e descem a fluxo, transsubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade, da agilitude que modificam a energia divina dialogando com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está supernotado por milhões de criaturas. No caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia dos céus. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação e o corresponde. O que vocês entenderam é isso aqui? Nada, né? Nada, né? Bom, gente, isso aqui dá um tratado. Vamos ser, isso aqui dá um tratado. Se pudesse, isso aqui dá um tratado. Vamos tentar, eu vou tentar, vou ser pretencioso aqui e tentar traduzir para vocês o que um Clarencio está falando aqui. É exatamente isso. Clarencio está dizendo o seguinte, Deus não atua diretamente. Isso aí na fé. Deus, para o Espiritismo, é transcendente. Ele está assim. Ele não se interrelaciona com a má fé. Você está entendendo para a natureza. Com isso, Ele está dizendo que Deus não vai influenciar ou modificar as leis naturais. Porque Ele é perfeito. Está entendendo? Ele é o eixo. Ele é perfeito. Ele é inundável. Está entendendo? Mas, ao mesmo tempo, Ele tem uma via nervosa ligando todo esse sistema que é o Universo. E, só para vocês terem uma ideia, gente, nós vivemos num planeta chamado Terra, correto? Que é um dos noves ou oito, depende se você quiser diluir ou tirar Plutão como planeta, do um, de um sistema que gira em torno de uma estrela anão chamada Sol, correto? O Sol é uma das 200 bilhões de estrelas que compõem a Via Láctea, que é uma galáxia entre as 200 bilhões de galáxias que existem neste universo conhecido. porque, segundo o Stefan Rauch, há a probabilidade de que exista mais de um universo. Deus controla todo esse sistema. Então, gente, é ilusão achar que Deus está preocupado com a lua em que o suje. ou com quem eu esteja me relacionando sexualmente. Falando, tem muita gente que fala que Deus está te acerrando. Eu te garanto que Deus não está preocupado não está nem aí para isso. Você está entendendo? Porque ele está controlando, ele está dando coesão a um sistema amplo. O que nós somos diante de 200 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia entre 200 bilhões de galáxias? De fato, nem nada. Muito menos. Exatamente. Então, quando você sai para a rua e você pega aquele atrasado e pega um trânsito e que você pode falar ah, Deus está me punindo. Não, Deus não foi fazer um garrafamento só para te pulir. Ele tem mais coisa do que fazer porque ele fica preocupado com o seu atraso. Está entendendo? Eu tenho a percepção que essa teia ao qual você se refere, ela além de ser uma teia nervosa, existe uma lei por trás dessa teia que é a lei do amor. E aí, através desse pensamento, na oração, você age em cima dessa teia e consegue provocar mudanças. É exatamente por aí. Porque, o que você observou ali que o Clarence fala? Que esse sistema, ele é coeso. Mas, para atender as necessidades, por quê? Tudo na vida é efeito de uma causa. Então, tudo na vida é causa e efeito. Causa, consequência, realmente. Tudo na vida é isso. Tudo. Então, a prece, ela é uma causa. Eu estou tentando interferir nesse sistema. Quem já estudou a teoria do caos sabe o que é isso. O bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode provocar um confão lá em Los Angeles. Daqui a algumas semanas. Porque a gente não tem controle de todas as variáveis. mas a prece significa uma causa como o Clarence usa a palavra de causa. É uma causa. Eu estou criando uma causa. Eu estou dentro de um efeito de um sistema que tem um micro sistema e eu, quando faço a prece, eu gero uma causa. Eu ativo alguma coisa. Lembra que os meus cientistas já conseguem provar que ela tem efeito? Eu só não consigo comprovar como que esse efeito se dá? Então, eu crio uma causa. E essa causa vai ser atendida, vai ser manifestada através de quê? Das próprias criaturas. Então, se quando eu tenho oração na prece, eu gero uma causa, eu acesso a Deus. Se Deus é causa. É. Isso aí é bacana. Isso é bacana. Eu gero uma causa. Deus é a causa suprema. Ele causou tudo. o fato de eu estar nesse efeito da minha vida já é um efeito da causa que é Deus. Ele criou o universo, resolveu criar o universo, resolveu criar as pessoas, criou as criaturas. Então, quando eu crio a prece, eu estou influenciando no meu pequeno, no meu micro sistema. No meu micro sistema. Eu estou provocando uma causa que vai ser atendida não por Deus, diretamente. Porque ele não atua. Vai ser atendida por quem? Pelos integrantes do sistema. Que são as próprias pessoas. São as pessoas que vão atuar para que aquela prece seja atendida. Sim, mas nós só não temos ideia. Você pode. A gente vai mostrar um exemplo disso aqui. Vou mostrar um exemplo prático disso aqui para vocês. Então, a prece é o bacana. O bacana desse raciocínio é o quê? A prece está gerando uma interferência minha pessoal nesse sistema. Então, quando eu faço a prece, eu crio uma causa nesse sistema que vai se desdobrar de alguma forma. Vai criar um efeito. Mas esse efeito, esse desdobramento, ele não é provocado diretamente por Deus. Deus não vai atuar. Deus é transcendente. Essa é a discussão do Spinoza. Spinoza, lá no século XVII, quando ele conversasse com o século XVIII. Onde ele falava? Deus, ele é... Isso é o da Seminência. Ah, então. Já se esteve. Então, Deus, ele é o quê? Deus, para o Spinoza, ele era imanente. Ele estava na natureza. Então, não existe Deus, existe a natureza. Ele volta com a ideia do panteísmo. O panteísmo. Deus era imanente. A discussão, por exemplo, entre Kant e Hegel é exatamente isso. Porque Kant falava o seguinte, você consegue pensar em Deus ou pensar Deus, mas você não consegue conhecer Deus pela razão. Ele é inconcomissível. Ele está acima da nossa capacidade de conhecimento. Deus, ele está acima da minha capacidade de conhecimento. Já o Hegel fala, não, é possível conhecer Deus. É possível conhecer o absoluto, sim. Ele era um romântico, ele saiu desse cartesianismo. Ele falava, é possível conhecer Deus. Como? O absoluto. Através da dialética. O que é dialética? Existe uma tese, existe uma antítese, e quando essa tese e essa antítese se reúnem, geram a síntese. A família é uma síntese de várias teses e antíteses. Porque a mulher começa diferente do marido, e os filhos vão pensar diferente dos pais. Mas, quando se confronta aquelas ideias, nós geramos uma síntese. Essa síntese gera a família. Agora, a família, minha família com a família da vizinha, é uma tese com uma antítese que relacionando vai gerar uma síntese. Então, as famílias geram a sociedade. As sociedades vão juntos. E com isso, nós vamos chegar ao absoluto, que é Deus. Esse é o raciocínio do Heide. Confrontando o raciocínio do Cante. Não. Não tem a confiança aí. Mas, tudo isso, a gente vai chegando sempre o quê? Às preces em relacionamento com Deus, ele só vai se dar através do semelhante. Jesus fala isso no capítulo 25 de Mateus, quando ele propõe a parábola dos potes e das ovelhas. Vim de vós, ovelhas, e ficai à minha direita. Vim de vós, potes, e ficai à minha esquerda. Vós, ovelhas, vão ficar do meu lado. E vocês vão ser lançados no fogo do inferno. E por que isso? Por quê? Porque quando, vocês, ovelhas, quando eu estava nu, e vestícias, quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava com cedo, me deste de beber. Quando eu estava preso, pode me visitar. Mas quando nós fizemos isso? Quando fizeste a um desses pequeninos. E os outros, da mesma forma. Vocês não vão estar comigo, porque quando eu estava nu, não me deste de vestir. Quando eu estava com fome, não me deste de comer. Quando eu estava com cedo, não me deste de beber. Quando eu estava nu, não me vestir. Quando eu estava preso, não fosse de me visitar. quando nós não fizemos isso quando não fizeste é um desses pequeninos a relação é através o amor a Deus ele só pode ser expressado através do amor ao seu amor e aí eu queria trazer para vocês por último aqui, rapidamente aqui, esse como eu falei isso tudo aqui está mutilado tem uns sobramentos maiores aqui mas a gente já está já revelamos três sábados é um estudo bem prolongado o debate o debate esse quadro aqui é melhor para vocês verem, não é? sim até então não foi dando muita teoria, como você falou o tempo está fritando vamos tentar agora trabalhar um aspecto mais prático aqui para vocês vou desligar o microfone não precisa escrever não tem quatro braços não é gente? vocês que tem filho pequeno aí vocês que devem gostar de BNDES não deve? o BNDES tem um personagem que tinha quatro braços eu não tenho quatro braços então vou ter que desligar aqui rapidamente estão me escutando? sim beleza esse exemplo vem de um livro chamado Entre a Terra e o Céu esse livro eu acho que é tem alguns livros que eu acho que o espírita tem que ser obrigado a ler além dos livros espíritos e tal, né? os livros obras e espíritos diários um deles é o livro Voltei do Irmão Jacob porque ele é um soco no estômago do espírito para a gente ficar mais cair na nossa e o outro se você quiser entender de prece você tem que obrigatoriamente ler o livro Entre a Terra e o Céu porque ele é um livro baseado todo em uma prece vamos lá nós temos uma personagem chamada Evelina consegue ver aí? mais ou menos? só fazer a letra de forma para ficar mais fácil Evelina Evelina é filha de Armando e Odila então ela é filha de de Amando e de Odila correto? só que Odila está desencarnada desencarnou ela tem um irmão chamado Julio que eu vou chamar de Julio II você vai entender por quê? Julio II ela é irmã de Julio II ela é irmã de Julio II que é filho de Armando e Odila então ela é filha o Armando se casou com outra mulher chamada Zumira em segundas núpices Zumira a Zumira é madrasta da Evelina e do Julio II só que ela não gostava muito do Julio II não ela tinha o segundo do Julio II e um dia lá no Rio de Janeiro ela começa a cuidar do menino fica meio distraída do menino meio propositalmente distraída sabe? o menino é pego por uma onda menino de 4 anos de idade e morre afogado no mar e aí o Armando entra em crise conjugal com a Zumira correto? porque ele julgava ela tinha sido negligente deixado o Julio II morrer aí o clima da casa ficou muito ruim a Evelina faz uma prece para a mãe dela Odila para que a Odila ajudasse a restabelecer a harmonia da casa detalhe a Odila tinha visto a Zumira negligencial de deixar ele morrer então a Odila era a obsessora da Zumira ela estava obsidiando a obsessora correto? então ela estava fazendo uma prece para uma obsessora só que prece é causa correto? e era uma causa nobre não era nada a questão nem da nobreza mas a questão aquela gerou uma causa verdadeira ela tinha essa energia ela emitiu essa energia para o universo e a prece já chegou em nosso lar nas mãos de Clarencio chegou na mão do Clarencio porque a Evelina e esse grupo de pessoas aqui mais a luz que eu vou colocar aqui entregavam um sistema familiar ou seja objetos que se interrelacionam está entendendo? um micro universo um micro sistema ela fez a prece para Sumira para Odila não tinha como mas ela fez a prece para Sumira o que o Clarencio faz? ele tem que trabalhar aqui para a prece ser atendida correto? porque não são as pessoas que trabalham para a prece ser atendida então tem que arrumar a Sumira só que o problema é o seguinte para arrumar a Sumira ele precisava para arrumar a Sumira para a Sumira deixar de ser para consertar esse problema ele tinha que consertar o problema da Odila então ele vai trabalhar a Odila para que a Odila deixe de ser obsessora e passe a trabalhar a favor da Sumira mas por que a Sumira tinha raiva no julho 2? porque a Sumira na encarnação passada tinha sido uma moça chamada Nina agora vou dar mais rapos vamos dar tempo uma moça chamada Nina na guerra do Paraguai a Nina ela tinha se relacionado com um moço chamado Amado que era a encarnação do Armando mas antes de ficar com o Armando ela tinha ficado ela tinha ficado com um cara chamado José Esteves não que era o primeiro marido dela da Nina José Esteves era o primeiro marido dela José Esteves José Esteves é o primeiro marido ela trai José Esteves com o Júlio 1 que é a encarnação do Júlio que foi reencarnar com o Júlio 2 da guerra do Paraguai então ela traiu ele com o Júlio mas na verdade ela não gostava do Júlio ela traiu José Esteves com o Júlio com o Júlio com o José Esteves e ele ia embora mas ela queria ficar com o Amado e depois ela traiu o Júlio 1 para ficar com o Amado o Júlio 1 não aguentou e tenta suicídio tomando veneno e corrói toda a garganta dele correto? não satisfeito salvaram ele mas não satisfeito ele pula no Rio Paraguai e morre afogado ele é encarna com o Júlio 2 e a culpa dele de ter morrido afogado por suicídio faz com que ele morra afogado com o Júlio 2 correto? o Clarencio consegue pegar o Odíra e levar lá no plano espiritual numa coluna espiritual que era cuidada pela mãe e mãe que cuidava de criança chega lá e encontra o Júlio com problemas de garganta sério lá no plano espiritual a famosa pirose lá no plano espiritual correto? a garganta ruim Júlio tinha que reencarnar de novo quando ele reencarnar de novo tinha que reaproximar a Zumbira do Armando só que a Zumbira ela a questão da Zumbira é que o Zé Esteves tinha reencarnado como Mário Silva Mário Silva que era o enfermeiro e que era noivo dela mas você lembra ela não gostava do Zé Esteves ela se postou do Amar que é o Armando então ela abandona o Mário Silva para casar com o Armando pela segunda vez na encarnação passada ela tinha feito isso aí o Mário Silva fica com ódio dela e do Armando razão duas vezes ele foi traído pelo mesmo cara corno do o chifre é quadro o chifre sai assim dando sobramento então ele tem uma raiva em nome daquele cara ele gosta daquele cara correto? fica com ódio dele beleza o que vai acontecer aqui? tem que salvar o Júlio aí o Clarence consegue fazer a Azumira a Odila se sensibilizar e voltar e ir para a Azumira e faz com que os dois se reaproximem e aí o que acontece? quando o casal faz as pazes o que acontece? não precisa falar você sabe o que acontece né gente? e aí desse encontro nasce Júlio 3 que é o Júlio 1 que reencarnou o Júlio 2 quando é afogado e agora reencarnou o Júlio 3 nasce e ao fim com um ano de fortidade morre de tudo é que a espiteria morre de tudo ele morre de tudo aí a família entra em colapso novamente a família entra em colapso novamente a Azumira ele depressou profunda a única forma de curá-la é através do amor mas o amado não conseguia então agora por resgate então tem que aproximar alguém que amava ela quem que amava ela? mas não tem ódio dela porque ela trocou ele pela segunda vez peru a própria humana então tem que aproximar ele aí eles fazem uma outra para ela que eu nem vou colocar aqui para conseguir fazer o Mário Silvio se aproximar para uma outra moça aí ele se preocupa e aí ela quando está passando mal ela precisa de uma transfusão de sangue quem quer o sangue compatível com a dela e ele vai lá para o enfermeiro médico cuidar dela e aí ele consegue se aproximar a Azumira a Azumira faz as passas com a Odila aí a Odila se recupera faz as passas com a Amon de novo quanto faz as passas que acontece? nasce junto com a Odila quanto tempo demorou para atender a prece da Evelina? o menino morreu teve que fazer a aproximação ela engravidou nove meses de gravidez primeira aproximação vai sair uns três meses para se aproximar mais nove meses de gravidez o menino nasce com seis meses mais ou menos ele morre de tudo nove meses vai se treinando um pouquinho morreu? ela entra em depressão vai ser cuidada vamos pensar em mais de seis a um ano de depressão para depois vir a cura dela aí ela engravida novamente para nascer ou seja nós estamos falando de um período aí de quatro anos no mínimo para fazer o atendimento de uma prece porque a prece gerou uma causa acionou o clarenço e vai fazer todo esse trabalho para mudar aquele atender aquele sistema aí sim vem a resposta a pergunta do aquele rapaz que fala do meu rapaz eu esqueci o nome o alaindo o alaindo o alaindo que estava aqui e ele fala é uma questão de amor mesmo a prece ela gerou esse movimento é o amor mas o amor só é possível através de nós porque Deus não vai atuar diretamente sinto dar essa notícia mas Deus não vai atuar diretamente a gente depende é da lei universal que nós nos internacionamos é da lei universal que nós nos atendamos uns aos outros que a gente cria essa dialética entre a nossa síntese as nossas antíticas e as nossas teses para que a gente possa chegar a essa síntese maior que a gente chama de Deus e aí para terminar agora para terminar a minha de novo que nós vai lançar depois de volta que Deus faz em mim é eu para mim uma das definições uma das preces mais bonitas vem pela arte o Nietzsche já dizia que a arte é a expressão maior do ser humano nós precisamos da arte se não fosse a arte conseguimos nós e aí se a gente tivesse qualquer coisa que a gente tivesse que ver a gente ia trazer a própria música para vocês para mim a melhor questão de a gente pensar na prece de forma não racional essa racionalidade que a gente trouxe aqui de forma mais emocional mais romântica exatamente a prece se eu quiser falar comigo eu vou só ler a letra para vocês não pode escapar dar para a voz está muito bom mas vamos ver olha aqui vamos ver presta atenção imagina que quem quiser ver uma interpretação magnífica dessa música eu peço que vocês assistam o vídeo da Maria Rita naquele show que ela fez em homenagem a mãe dela e a gente que ela conta essa música ela fazia hoje aqui em BH exatamente olha só se eu quiser falar com Deus tenho que ficar a sós tenho que apagar a luz tenho que calar a voz tenho que encontrar a paz tenho que folgar os nós dos sapatos da gravata dos desejos dos receios tenho que esquecer a data tenho que perder a conta tenho que ter mãos vazias ter a alma e o corpo e luz se eu quiser falar com Deus tenho que aceitar a dor tenho que comer o pão que o diabo amassou tenho que virar um cão tenho que lamber o chão dos palácios dos castelos suntuosos do meu sonho tenho que me ver tristonho tenho que me achar medonho e apesar de um mau tamanho alegrar a tua missão se eu quiser falar com Deus tenho que me aventurar tenho que subir aos céus sem cordas para segurar tenho que dizer adeus dar as costas caminhar decidido pela estrada que ao final vai dar em nada 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 do que eu pensava com ela eu acho isso aqui maravilhoso porque na verdade eu rogo para uma criatura com um ente altamente abstrato eu não vou encontrar muitas vezes o que eu quero a modificação material das circunstâncias ou da mente ou dos corações para que eu estou fazendo eu devo mas eu vou encontrar algo indescritível porque eu estou conhecendo o meu sistema complexo tenham paciência a prece vai ser atendida como diz o André o Chico Xavier o homem dotado de fé ele está imbuído de um poder que ele não faz ideia então vamos acreditar na prece bom gente é isso que eu queria falar com vocês brasileiros obrigado tá gente